Demorou, mas chegou. Nós vamos começar a simplificar e reduzir os impostos. A nota do Ministério da Economia é que a proposta de reforma tributária ainda está em estudo dentro do governo, ainda está sendo formulada. Quem criou o Imposto sobre Transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. O Paulo Guedes tem falado comigo, eu com ele. Se nós quisermos fazer uma reforma tributária ampla, geral é restrita. Nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou ao Congresso o que o governo promete ser a primeira parte da proposta de reforma tributária, a que envolve a tributação sobre o consumo. O documento em PDF que apresenta a reforma tem o título Final Reforma Tributária, versão 1115.2, vale esta 16 horas e 55. Separadamente, em mensagem ao Congresso, o presidente Bolsonaro pediu urgência para a tramitação. Já o projeto de lei tem 61 páginas. Ele pretende eliminar o PIS-PASEP e a COFINS e substituir esses impostos pela nova Contribuição sobre a Receita Decorrente de Operações com Bens e Serviços, a CBS. PIS e COFINS são tributos muito complicados. A legislação sobre eles tem mais de duas mil páginas e existem muitas regras diferentes. Por exemplo, as empresas precisam diferenciar gastos com água para produção e para limpeza. A complexidade ajuda a gerar muitas disputas. De acordo com o Ministério da Economia, existem hoje mais de 70 mil processos na Receita Federal e no CARF sobre PIS e COFINS, quase 20% do total de processos. Em 2018, o PIS-PASEP e a COFINS arrecadaram 310 bilhões de reais, de um total de um trilhão e meio de reais de todos os tributos federais no período, segundo dados da Receita. Hoje, as alíquotas combinadas de PIS e COFINS normalmente são de 3,65% e 9,25%. A alíquota da nova CBS é maior, de 12%, com cada empresa pagando apenas sobre o valor que agrega ao produto e serviço. Setores que prestam serviços à pessoa física, como escolas e hospitais, estão entre os mais prejudicados pela proposta. O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, Adhemar Batista Pereira, disse ao jornal OJ que ou o governo não sabe fazer conta ou tem má fé. Já o secretário-executivo da Confederação Nacional de Saúde, Bruno Sobral de Carvalho, disse que o PL é péssimo para o setor. Não haverá mudança, porém, para o pequeno prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. A carga do regime simplificado não muda com a CBS. O governo defende que a CBS será mais simples para as empresas e mais transparente para o consumidor. O número de campos na nota fiscal, por exemplo, vai cair de 52 para 7. Vários regimes diferenciados e desonerações serão extintos, mas não todos. E os bancos, por exemplo, seguirão com a alíquota de 5,9%, metade da CBS. A palavra final sobre a reforma é do Congresso. O deputado federal Paulo Ganim, líder do Novo na Câmara, conversou com o antagonista. A gente estava esperando essa reforma entregue pelo governo desde o ano passado, mas o sentimento que a gente fica é que ela está faltando coisa, porque ela não embarca todos os impostos sobre consumo. A gente estava esperando aí, como a Anatec 45, a definição disso, a gente estava falando sobre PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS. A gente sabe que não foi isso que o governo apresentou, o governo está dizendo que vai vir numa nova leva, mas a expectativa ficou tão grande, a gente esperou isso por tanto tempo que esperava que fosse algo mais robusto, contemplando todos os impostos e não só esses níveis federais e, principalmente, ainda assim, faltando imposto federal. E outra questão também importante é que ela mantém, que era algo que até 45 previa uma revisão, todos os incentivos ou vários incentivos fiscais que seriam gradativamente, ao longo do tempo, endereçados pela reforma tributária. Essa era a nossa expectativa. Mas, não, ele mantém ali, pelo menos, são cerca de 100 regimes tributários especiais, que eu acho que não é intuito nosso, quando a gente fala de uma reforma tributária, manter privilégios setoriais. Então, é isso que a gente tem que criticar e elogiar na dose certa, saber o que a gente esperava, o que vem pela frente, mas fazer com que isso não seja um cavalo de batalha até maior do que for previdência e que a gente acabe que não avance uma reforma tributária que o país espera, acho que, há mais de 20 anos.